Olá, queridos alunos e professores, vamos dar agora continuidade às nossas aulas e hoje é aula de revisão. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Juliana, professora de Geografia, e a gente vai fazer a revisão dos conteúdos da nossa unidade número 4, que é justamente o que a professora Ludmilla já fez, essa explanação sobre alguns tópicos, e agora eu vou ficar com aqueles que ficaram assim ainda em dúvida com vocês. Nós vamos começar a nossa revisão falando sobre Sistema Nacional das Unidades de Conservação, da Natureza, o SNUC, que tem a ver justamente com as unidades de conservação. Então, como é que surgiu esse sistema, esse SNUC? Ele surgiu através da criação da Lei 9.985 de 2000. Então, a partir desse momento, é que a gente vai ter toda uma lei que vai estabelecer quais são os critérios, quais são as normas que determinado local vai ter que apresentar e ter para que seja criada, de fato, uma unidade de conservação. Então, haverá um planejamento, um plano, e quem é que vai criar, de fato, essa unidade? É o poder público. Então, é o poder público que institui, que cria as unidades de conservação. Então, quem é? É o federal, é o estadual, é o municipal. Então, não é você que quer ali considerar uma pequena fazenda ali, tua fazendinha, uma unidade de conservação. Não, é o Estado que vai lá e analisa quais são as características que aquele local apresenta, e ali ele vai, então, criar, implantar e gestar esse local que vai ser chamado de unidade de conservação. Então, só quem pode criar unidade de conservação? Somente o poder público nas suas três esferas, federal, estadual, municipal. Ok? Então, não é uma lei. A lei cria o sistema. A lei não cria as unidades de conservação. Então, fica bem claro isso daí. E aí, a gente vai verificar ainda qual é o conceito da unidade de conservação. Porque a unidade de conservação, de acordo com a lei lá do SNUC, ela vai ter que apresentar diversas características para ser considerada uma unidade de conservação. Qual é a primeira delas? Ela tem que ser um espaço territorial. Isso quer dizer que ela tem um limite. Então, ela tem um começo, ela tem um fim. Ela não é simplesmente toda uma área sem limites. Ela vai estar ali devidamente medida. Então, vai estar com aquele espaço territorial delimitado. Ok? E o que vai ter dentro desse espaço? Recursos ambientais. Esses recursos podem ser a vegetação, podem ser a fauna e também podem ser as águas juridicionais. Então, lagos, lagoas, rios, o igarapé é o braço de um rio. Então, eles vão estar inclusos também dentro do espaço que é considerado unidade de conservação. Então, ela vai ter características naturais relevantes. Então, por exemplo, um local onde apenas aquele tipo de tartaruga desova. Então, aquele local, ele vai ser protegido. Ah, somente naquele local existe determinada árvore. Então, aquele local, ele apresenta uma característica natural relevante. Porque fora daquele espaço, não apresenta a mesma característica. Não há outro. Certo? E aí, novamente, legalmente instituído pelo poder público, nas três esferas, lembrando, com o objetivo de quê? Então, para que serve a unidade de conservação? Já diz o nome? Para conservar, para conservação. E ainda vai possuir seus limites definidos sob regime de administração. A gente vai finalizar aqui o IBAMA, tá? E também o ICMBio. Esses dois órgãos são a nível federal. Então, quem é que vai administrar a nível federal as unidades de conservação? É o IBAMA e o ICMBio. Se for uma unidade de conservação estadual, quem é que vai, então, administrar? Vai ser, então, a secretaria estadual. Cada secretaria, cada estado vai ter a sua secretaria, portanto, vai estar ali administrando. Se for a nível municipal também, no caso, o estado do Amazonas, ele tem a secretaria estadual do meio ambiente. Então, é ela que é responsável pelas unidades de conservação a nível estadual. Agora, a gente também falou sobre os tipos de unidade de conservação. Existem duas categorias, existem dois grupos. E dentro desses grupos, existem diversos tipos. Então, a gente tem o uso sustentável e também tem a proteção integral. E eles vão ser diferentes entre si. Então, olha lá, proteção integral. O que é que vão ser? São as áreas mais voltadas para pesquisa, para conservação da biodiversidade. Então, aqui, eu não vou ter, por exemplo, a exploração de algum recurso. Então, eu vou dizer que aqui ocorre o chamado, opa, já escrevi errado, o uso indireto dos recursos que existem naquela unidade de conservação. Então, o pesquisador quer verificar o modo de vida de determinado pássaro. Então, ele vai, solicita a autorização dessa UC para ele poder verificar como é que vive aquele pássaro. Ah, mas o outro pesquisador quer levar um tipo de musgo para estudar lá no seu laboratório. Não pode, porque é o uso indireto. Ele não pode retirar nada dali. Então, proteção integral, já diz o nome, ele vai proteger integralmente aquele local. Vai ter normas muito mais severas. Então, a gente diz que são as UCs mais restritivas, ok? Para que não haja tanta intervenção no meio ambiente. Então, aquele meio ambiente possa ser, de fato, preservado. Qual é a segunda categoria, o segundo grupo? É de uso sustentável. Já diz o nome, eu vou usar, mas de forma sustentável. Então, essas áreas vão ocorrer mais a visitação, vão ocorrer as atividades educativas, os passeios escolares vão ser colocados nesses lugares. E também vai haver o desenvolvimento sustentável. Ou seja, vai haver alguma forma de exploração dos recursos encontrados nessa UC. Então, aqui eu vou ter o chamado uso direto. Por exemplo, lá as unidades extrativistas. Então, eu posso, como seringueiro, ir lá e extrair o latex da seringueira. Mas, no entanto, eu estou promovendo a minha atividade de uma forma que aquela natureza continue de pé. Então, eu vou explorar, mas eu vou conservar. Olha lá, seu principal objetivo é aliar a conservação com o uso sustentável de seus recursos. Então, o que ele quer? Aí vão ser feitos aqueles chamados planos de manejo. Aonde vão ser colocados, então, como vai ser explorado aquele recurso, de forma na qual ele possa ainda ser explorado, mas preservando a natureza. Vai ser muito voltado, lembra, lá para as madeireiras, principalmente. Como, então, retirar aquelas madeiras que são consideradas valiosas para o mercado e ainda manter de pé os demais tipos. Então, vamos conhecer agora quais são, então, essas categorias dentro desses dois grupos. Então, começando pelo uso, pela proteção integral. Então, a unidade de conservação, a gente já está observando aqui. A unidade de conservação, ela tem primeiro ali a unidade de proteção integral. E eu vou ter cinco tipos de unidade de proteção integral. A estação ecológica, que vai ser a considerada mais restritiva. Então, para entrar ali, realmente eu preciso de uma autorização. Não é qualquer pessoa que tenha acesso a essa área, que é para, de fato, ouvir a preservação e a conservação da natureza. Temos a reserva biológica, a Rebio. Depois, o Parque Nacional, que em alguns lugares a gente vai encontrar os parques estaduais também. Lembra que os poderes podem ter, administrar diferentes UCs. Por exemplo, no estado da Amazonas, a gente tem o Parque Estadual do Sumauma. Então, quem vai administrar essa UC? É o estado, a Secretaria do Meio Ambiente. Mas também no Amazonas, nós temos o Parque Nacional das Anavilhanas. Quem é que vai estar administrando? Já é o ICMBio e o IBAMA também. Então, dependendo de qual esfera administra, nós temos diferentes órgãos. Continuando, nós temos o Monumento Natural. E, por último, o Refúgio da Vida Silvestre. Então, cinco categorias dentro do grupo de proteção integral, nas quais o objetivo dessas cinco é conservar, é preservar aquele local, aquela UC. Já as de uso sustentável é diferente. Vai haver a forma de explorar aquele recurso, mas de forma sustentável. Chamado desenvolvimento sustentável. Quais são, então? A área de proteção ambiental, eu vou ter a floresta nacional, a área relevante de interesse ecológico, ainda a reserva extrativista, que é, inclusive, uma das unidades de conservação mais conhecidas que a gente vai ter para a coleta de sementes, para a coleta de frutos, também para a extração da seringa. Temos ainda a reserva da fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e, por último, a reserva particular do patrimônio natural. Então, a gente tem mais categorias aqui, cerca de sete categorias dentro do grupo do uso sustentável. Então, as cinco de proteção integral, eu não vou extrair o recurso, eu vou preservar e conservar. As sete aqui, eu posso ter... Dois, quatro, seis, sete, desculpa. As sete aqui ao meu lado vão ter, de alguma forma, a exploração de seu recurso voltada para a preservação daquela natureza. Nós vamos conhecer agora um pouco mais de características sobre a categoria de proteção integral. Então, nesse vídeo que nós vamos assistir agora, ele vai apresentar o nome da categoria e vai dizer algumas de suas características. Então, prestem atenção. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. Estação Ecológica, ESSEC. ESSEC. Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibido a visitação pública, exceto com o objetivo educacional, de acordo com o que dispuseram o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A Estação Ecológica Alto Maués foi criada em 2014. Não possui ocupação humana e, por isso, mantém integridade da cobertura vegetal florestada. Apresenta três espécies primatas, sendo três que só ocorrem na região e também habitam o local 624 espécies de aves. Reservas Biológicas, Rebio, tem como objetivo a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais. A exceção são as medidas de recuperação de seus ecossistemas, alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o que dispuseram o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições pré-estabelecidas. Em 1982, foi criada a Reserva Biológica do Abufari, do Abufari, abrigo mais significativo tabuleiro de desova de tartarugas da Amazônia, no estado do Amazonas. Também mantém estoques genéticos de outras espécies de quelônios, como iaçá e tracajá, presentes em rios e lagos da Rebio. Parque Nacional Parna tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recriação em contato com a natureza e de turismo ecológico. As unidades desta categoria, quando criadas pelo governo do estado ou prefeitura, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Em 1981, foi criada como estação ecológica e recategorizada como Parque Nacional em 2008, o Parque Nacional das Anavilhanas. Tem o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas diversas formações florestais, estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. Monumento Natural Monat Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2000, foi criado o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, com os objetivos de proteger e conservar os sítios paleontológicos, a diversidade biológica e apoiar grupos de pesquisa. O Monumento guarda a mais importante floresta petrificada do Hemisfério Sul do período permiano, de 299 a 250 milhões de anos atrás. Refúgio da Vida Silvestre RVS São áreas destinadas à proteção dos ambientes naturais necessários à existência ou à reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2010, foi criado o Refúgio da Vida Silvestre, Metrópole da Amazônia, localizado na região metropolitana de Belém, abrangendo quatro municípios brasileiros do estado do Pará, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. O Reviz Metrópole da Amazônia contempla a indicação de preservar parte dos 31% restante de florestas da Grande Belém em áreas críticas. Então, aí, só para fechar esse conhecimento sobre as unidades de conservação, vão ser espaços territoriais, espaços delimitados, que apresentam uma característica natural relevante. Então, a fauna, a flora, as águas, e eu também esqueci de mencionar ao longo da aula, que pode ser também os povos tradicionais da Amazônia podem também ser protegidos dentro de uma UC, certo? E quem é que vai criar essas UCs é o poder público, a nível federal, estadual ou a nível municipal. Fechamos, então, essa parte. Agora, nós vamos começar a falar sobre as fontes de energia. A gente verifica que há dois tipos de fontes de energia. A renovável, que é aquela que leva um tempo muito mais rápido de ser reposto pela natureza. Então, por exemplo, a água. A água é um recurso renovável, porque nós conseguimos, dentro do nosso tempo de vida, verificar aquela água sendo reposta naturalmente pela natureza. E a gente vai ter as fontes não renováveis, que são aquelas que a gente não consegue enxergar o tempo da natureza conseguir repor novamente aquele recurso. Então, o petróleo, o carvão mineral, a gente não tem como verificar quando a natureza finalmente vai conseguir. Então, a gente que vive hoje não vai conseguir enxergar a natureza repondo no futuro o mesmo petróleo que foi explorado. Por quê? Isso leva-se milhares ou milhões de anos para aquele recurso ser colocado de novo na natureza. Certo? Então, tendo isso, a gente vai verificar agora essas fontes de energia renováveis dentro do Brasil. Então, iniciando, nós vamos verificar que a fonte principal do Brasil vai ser de matriz energética e também vai ser a hidrelétrica, certo? Então, a gente vai utilizar muito mais fontes renováveis do que fontes não renováveis. A gente observa aqui, por exemplo, dentro desse gráfico hidráulica, da energia da água, a gente vai ter a biomassa, que vem da queima da matéria orgânica, a eólica, que é a força dos ventos, e também aqui a solar. Então, se a gente somar todas essas porcentagens, nós verificamos que no ano de 2019, as fontes de energias renováveis eram muito mais utilizadas do que as fontes não renováveis, que aqui está caracterizado pelo gás natural, os derivados de petróleo, que são os óleos combustíveis, o carvão, a energia nuclear, e também aqui que são outros tipos de fontes não renováveis. Então, a gente tem que a energia, as fontes de energia renováveis do Brasil são principalmente da fonte de energia renovável. E pela porcentagem, a gente dispara que a principal energia do Brasil vem das hidrelétricas. Então, por que é hidrelétrica e por que é hidráulica? Quando a gente está falando em hidráulica, é justamente o potencial que aquela água, aquele curso de rio ou aquele lago mesmo, quando ele tem uma declividade, ele possui um potencial para ser gerada energia, certo? E aí a gente pode analisar como é que está a produção da energia hidrelétrica aqui no Brasil. A gente tem nesse segundo gráfico o Expor Regiões e a gente verifica que a região do Sudeste é a região que mais produz energia hidrelétrica aqui no Brasil. Quase não, cerca de 29,1%. E o principal estado que mais vai contribuir com essa produção é o estado de São Paulo, na qual ele produz, só o estado de São Paulo produz cerca de 11% desses 29% que estão aí apresentados. A gente vai para o sul, o sul é a segunda região com 21,8% de produção de energia, no qual quem vai se destacar é o estado do Paraná, onde a gente encontra a usina de Itaipu e o estado do Paraná contribui com 13,1% no ano de 2019. Depois nós temos aqui a região norte, com 19,3% de produção, aonde o estado do Pará é o estado que mais produz energia hidrelétrica, foi cerca de 9,4% no ano de 2019. Depois nós temos aqui a região nordeste, com 17,3%, aonde a Bahia foi o estado que mais contribuiu, com cerca de 5,9%, ou 5,2%. E por último, nós temos aqui o centro-oeste, na qual ele foi, todos os estados apresentam uma média de 4% de contribuição para a produção de energia hidrelétrica no ano de 2019. E aí finalizando, o uso de energias inováveis no Brasil ainda é pouco estimulado, apesar disso tem aumentado. E aí a gente destaca a eólica e a solar, que são os tipos de energia renováveis, assim também como a biomassa, que tem crescido cada vez mais. Mas o destaque principal é para a eólica, lá na região do nordeste que cada vez mais cresce, e também a energia solar. Ainda falando sobre energia hidrelétrica, a gente verifica que o Brasil, a gente já sabe que ele é um país rico em recursos hídricos, 12% da água doce mundial nós encontramos aqui no nosso país. E o Brasil apresenta diversas áreas planáuticas, e são justamente essas áreas que apresentam 10 níveis, é que elas vão favorecer a construção de usinas hidrelétricas, que é o que a gente também observa aqui, olha só, esse gráfico é do ano de 2021, ele tem os dados do Balanço Energético Nacional, e ele apresenta que realmente a nossa matriz energética e a nossa matriz hidrelétrica vão acabar sendo a mesma, e vem da fonte hidráulica. Então, 65,2%. Então, 90% da energia elétrica consumida no país advém das usinas hidrelétricas. Ele compra, lembra lá do Paraguai, porque ele divide a usina Itaipu Brasil e Paraguai, ele compra o excedente do Paraguai, e também compra da Argentina, energia hidrelétrica para consumo da população. E aí, a gente tem aqui como exemplo algumas das usinas hidrelétricas do Brasil. A principal, a Itaipu, no Rio Paraná, que é uma usina binacional, ou seja, ela não é só do Brasil, ela tem sob seu comando os dois países, tanto o Paraguai quanto o Brasil. Tucuruí, a nossa segunda usina já é 100% brasileira, ela está localizada no Rio Tocantins. A Ilha Solteira é uma que fica entre dois municípios, no município de São Paulo, que é a Ilha Solteira, e também de Selvírio, em Mato Grosso do Sul. Vai ser uma também 100%, e a gente começa falando da usina de Balbina. A usina de Balbina é localizada no estado do Amazonas, no município de Presidente Figueiredo, que já é o gancho para o nosso próximo conteúdo, que a gente verifica que é justamente a questão das polêmicas das usinas hidrelétricas na Amazônia. A Amazônia é diferente do Brasil, do resto do antigo do Brasil, que apresenta as áreas planáuticas. A Amazônia quase toda é feita de planícies e depressões. O nosso rio principal da bacia hidrográfica amazônica é o rio Amazonas, que é um rio de planície. Então, ele apresenta baixa declividade, e essa baixa declividade, ela faz com que o potencial de produção de energia hidrelétrica caia. Que é o que a gente verifica agora, dentre quais são as desvantagens da criação e instalação de uma usina hidrelétrica. Então, a construção dessas represas, elas vão causar diversos impactos, justamente porque o local da Amazônia acaba não sendo ideal para a instalação das usinas hidrelétricas. Além disso, a gente tem que para a construção da usina hidrelétrica são altos custos financeiros que são realizados. Muitas vezes, o valor que se inicia a construção é um, e quando se termina realmente, de fato, a construção daquela hidrelétrica, acaba sendo duas vezes, três vezes, o valor inicial de planejamento da construção daquela usina. Então, há altos custos financeiros para a construção. Tem que analisar também que nem sempre essas usinas vão ter custos e benefícios balanceados. Às vezes, os custos são muito mais elevados do que os benefícios da instalação de uma usina, porque isso acaba impactando diretamente nas populações que moram no local e no entorno de onde será aquela usina hidrelétrica e também acaba impactando ambientalmente porque vai se inundar grandes áreas. Aqui, a gente tem a justificativa do porquê que na Bacia Amazônica não é ideal a construção das hidrelétricas, porque possui pouca declividade dos rios e, consequentemente, o baixo potencial hidrelétrico. E aí, a gente justifica que é porque o Rio Amazonas é um rio de planície e, para a construção de uma usina hidrelétrica, há a necessidade de inundar uma imensa área de solo para uma pequena eficiência energética, como é o caso de Balbina. A usina hidrelétrica de Balbina vai ser considerada, olha só, uma tragédia ecológica e econômica, porque ela inundou uma grande área, no entanto, a produção da sua energia é mínima. Ela não consegue abastecer nem 10% da cidade de Manaus, que é para que ela foi inicialmente planejada. Então, ela não atende aquele ponto. E aí, ela vai impactar socialmente nas populações indígenas, nas populações tradicionais daquelas áreas, porque vai fazer com que aquela população tenha um reassentamento, elas vão se deslocar para o novo local, vão ter que desmatar o novo local também. Então, de novo, uma perda da biodiversidade do local que vai haver aquele reassentamento. Lembra do problema da acidez dessa água, que vai gerar, vai ter ali a água parada, vai gerar diversos gases do efeito estufa, então, não vai ser considerada as usinas hidrelétricas na Amazônia de energia limpa, certo? E ainda a gente verifica que perde a vegetação, porque aquela área vai ser alagada, e ainda a gente vai verificar também que pode haver a perda da fauna. Então, aí, dentro do espaço da Amazônia, as usinas devem ser muito bem pensadas para que elas não causem muito mais impactos socioambientais do que os benefícios que elas poderiam trazer com a instalação daquela usina. Então, aqui finalizamos a nossa revisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho